Imprevistos podem acontecer, principalmente em acidentes envolvendo veículos. E o mercado de seguros tem sido uma boa opção para escapar desses incidentes. E esse é um mercado que está crescendo no Brasil. No início da pandemia, o setor de seguros teve uma queda substancial. Esse consultor descreve o cenário preocupante que passou. Não só eu, mas todas as pessoas ficaram em choque. O mercado totalmente fechado, principalmente quem mexe com venda, igual eu, que tem que ter esse contato próximo com o cliente, acabou ficando desesperado. E os dois primeiros meses, principalmente, foram os mais difíceis. Com o novo cenário econômico de recuperação, o setor teve alta de 23,5% no volume de prêmios arrecadados no acumulado até abril de 2021, em relação a 2020, segundo dados divulgados pela Superintendência de Seguros Privados. Ismael é um empresário e sabe direitinho a importância de ter um seguro no seu negócio. Primeiro eu tive um sinistro de um SW4, acabei tendo um capotamento com o carro, recebi bacana. Outra vez teve um seguro de terceiro, que foi um PT também, e pagou legal. E quero falar, galera, a importância de ter um seguro no carro, porque você nunca se sabe o que pode acontecer, ou na cidade, ou na rodovia, ou em qualquer coisa que seja. É sempre bom você ter seu seguro em dia e fazer com quem sabe e com quem entende. A queda de renda e o valor do seguro alteraram o perfil dos contratos de seguro automotivo no país, um aumento de 45% nas contratações, que vieram mais enxutas e cobrem apenas eventos de roubo e furto. O Gustavo é outro profissional que descobriu as vantagens de ter um seguro. Já faço uso desse tipo de serviço há aproximadamente sete anos, mais ou menos, quando eu fiz a aquisição de uma moto que era de um valor um pouco acima daquilo que eu estava acostumado a comprar. Então, trabalhava numa zona rural, de uma cidade vizinha a nossa, e preferi colocar por conta de relatos de amigos, familiares, nesse local, dizendo que acontecia muito a questão do assalto. E essa preocupação fez com que eu acionasse o seguro, mas servia para outra situação. Eu me acidentei, o acidente foi um pouco sério, tive a perda total do meu transporte, e por conta de estar segurado, o seguro cobre isso. Então, eu fiquei muito feliz e satisfeito com o tipo de serviço. O consultor enumera que as pessoas estão mais conscientes com relação ao seguro e que o medo da pandemia abriu novos horizontes ao mercado. Um dos mercados que mais cresceu, inclusive para mim, na minha carteira pessoal, foi o mercado de seguro de vida. Então, as pessoas começaram a dar mais valor, porque o seguro de vida, ele não é aquele seguro mais que só quando a pessoa morre, deixa uma indenização para a família. Tem coberturas que podem ser usadas em vida, né, como diagnóstico de doenças graves, internações hospitalares, que muita família se endividou por causa da pandemia da Covid. Então, as pessoas começaram a dar mais valor a isso, e o seguro de vida, ele é um seguro que é muito barato. Se você for comparar com outros tipos de seguros, ele é muito barato. As pessoas não tinham conhecimento antes, igual elas começaram a ter agora. Isso ajudou o mercado a aquecer. Então, as pessoas começaram a ter agora.